Essa aqui é uma parede de uma sala A gente vai estar fazendo aqui Revestimento granilha O grande cor Aqui está sendo passada uma Uma preparação Dessa parede aqui Olha para você ver como ficou o trabalho de revestimento granilha Esse é o grande cor Olha para você ver que lindo que é essa granilha Olha o acabamento lindo Olha para você ver que não sobe Olha Você vê que a textura dela é um pouquinho mais rústica do que o quartzo A gente vai ver que no ar Que não sobe Que não sobe O que é que as pontas Obrigado.